Alô, é o senhor excelentíssimo, ilustríssimo, ministríssimo, juiz que tá falando? Sim, eu sou o juiz, sim. Ô, senhor juiz, aqui é o Zé Butina. Tô ligando pro senhor por um modo que eu quebrei um espelho, homem. E eu sei que o senhor é o excelentíssimo, ilustríssimo, merestíssimo, que dá a sentença pros outros, né? Sim, a função do juiz é esta, né? Então, então, senhor juiz, olha, eu quebrei o espelho lá de casa, mas foi sem querer, sabe? Eu quebrei o espelho e agora vou ter sete anos de azar. Senhor Zé Butina, diga exatamente o que o senhor precisa. É por um modo que é o senhor que dá a sentença, então eu queria ver com o senhor se tem como o senhor diminuir de sete pra cinco. Fala, meu povoado, e aí, gosta de dar risada? Então me segue lá no Instagram também, por modo que nós prosear por lá. E vamos espalhar alegria!